Debaixo de uma forte chuva, o ar melancólico gera um contraste com a correnteza pesada do Akidoto, por onde o casal caminhava como se fosse um belo dia de sol no parque. Ao se aproximar das corredeiras, o homem diz que esse é o verdadeiro rio comedor de homens, se apoiando no braço dele. A mulher ao lado chama o sensei para ir embora, então eles amarram uma corda que ligava o pulso dos dois, e por isso o homem afirma que eles estarão juntos para sempre. De repente, um caminhão desgovernado surge na estrada lamacenta e atropela o casal. Nesse dia, um certo grande autor e sua amante deixaram esse mundo. Após essa tragédia, um homem acorda num santuário desconhecido e olha em volta com um estranho desinteresse por ter seu plano frustrado. Analisando a estátua de um anjo, ele supõe que esse seja o mundo para onde vamos após a morte, um lugar com um estilo bastante ocidental. Entretanto, uma mulher aparece e explica que esse não é o destino dos mortos. Se identificando como a guia para aqueles que descem a esse mundo, ela diz se chamar Anette. Segundo ela, o recém falecido foi escolhido para adentrar essa terra cercada pela escuridão, Zauberberg, para se tornar um herói que deve trazer a luz e a esperança. Sem mostrar nenhuma motivação com o que foi dito, o sujeito percebe que, em outras palavras, além de ter falhado no seu plano de tirar a vida ao lado da amante, ainda foi trazido para esse lugar estranho sem seu consentimento. Ao dar uma leve risada, ele põe a mão na cabeça e afirma que sua vida sempre foi uma grande vergonha. Sem tempo para o drama do rapaz, Anette avisa que ele tem uma missão urgente para cumprir. Porém, um herói tinha engolido trocentos sedativos para partir dessa para melhor. Desesperada, Anette desintoxica ele com sua magia, apesar de ele não ter gostado muito disso. A guia mandou o aventureiro levantar para cumprir seu destino de salvar esse planeta. Porém, o renomado autor não quer saber de heroísmo nenhum. Ele só quer bater as botas e ponto final. Enquanto a mulher se enfureceu a explicar que ele foi o escolhido, ele juntava os sedativos do chão e engolia alguns lentamente. Então, ri de forma sarcástica e ressalta que não pediu para ser escolhido para coisa alguma. Anette questiona se ele foi visitado por um caminhão. E se lembrando do momento do acidente, ele diz que sim. Sendo assim, ela conta que aquele era o caminhão da seleção para o outro mundo. Passando por cima dos heróis que, dentre todos os depressivos que viveram no planeta Terra, apenas os que foram esmagados pela doce borracha do pneu poderão voltar do zero e construir uma existência que de fato vale a pena nesse mundo de aventuras. No entanto, na cabeça do autor, sua única chance de ser feliz era pulando naquele córrego com sua amada. E aquela elfa com chapéu de papa estragou tudo. Dito isso, ele pergunta quem são eles para decidir se alguém está infeliz ou não. Por dentro, Anette xinga o sujeito pela ingratidão. De toda forma, ela tem certeza que ele vai mudar de ideia quando dá uma olhada no status que ganhou nesse lugar. Porque todo ser humano que é trazido recebe a capacidade de exercer poderes sobre humanos. A questão é que assim que ela vê o status do sujeito, ele era um completo fraco, com um mísero ponto de vida além de estar envenenado. O cara era praticamente um cadáver ambulante. Pra não deixar por isso mesmo, a guia vasculha cada canto do status em busca de alguma habilidade especial que ela tenha deixado passar. Mas tudo que ela acha são maços de cigarro, sedativos e um caderno com caneta no inventário. Não tem jeito, de fato, o rapaz era um slime humano com câncer de pulmão. Não que tivesse desapontado, já que não tinha expectativa alguma. Mas o autor dá as costas e a não ser que vá embora. Com peso na consciência, Anette agarra o poço dele e pede perdão por tudo. Supondo que possam ter trazido um homem por engano. Levando em conta que o rapaz é extremamente fraco, ela deixa claro que ele não vai sobreviver nesse mundo. Mais uma vez, ele ri e responde que essa sempre foi sua vida. Seja no seu mundo original ou agora. Pra não deixar o humano na deriva, Anette pede pra ele ficar ali dentro por enquanto. Já que saiu, deixaria exposto aos vários perigos do exterior. Mas o sensei não espera viver. Muito pelo contrário. Ele não se importaria em abrir mão de tudo pra nunca mais existir. Dito isso, ele se vira e vai embora. Enquanto a guia observa com os olhos marejados que esse humano é diferente dos outros. Houve uma época em que Anette tinha orgulho de guiar habitantes do outro mundo. Recebendo um povo de braços abertos e se entusiasmando ao conhecer todo tipo de gente de uma realidade alternativa. Até que um dia ela recebeu um garoto presunçoso que era um daqueles funcionários explorados até o talo pela sua empresa. E a ideia de se tornar herói subiu a cabeça dele. Arrogante, o pivete tirava onda por cada coisa que fazia. E todas essas vezes, Anette se vê elogiando a performance do cara sem pensar que talvez ela tenha se tornado apenas uma puxa-saco de heróis. Ao invés de uma mulher que guia os representantes da luz nesse mundo. Logo pra reverter esse quadro, ela pede pro C.C. pelo menos arranjar uma profissão antes de partir. Então ele se vira com um sorriso de canto de boca e informa que já é um escritor nato. Nada mais e nada menos. Ele se despede da moça de orelhas bonitas e parte de vez. À medida que o portão do santuário se fechava, Anette teve certeza que estava esperando que esse homem chegasse. Ao invés de um sabiá ou um urubu, nesse mundo sobreviveavam os céus dragões ferozes e agressivos. Embaixo deles, na superfície, caminhava o escritor depressivo, que não entendia absolutamente nada do que estava escrito nas placas de direção. Como se não bastasse, ele não tem dúvida de que jamais encontrará um cafezinho por ali. Do nada, uma espécie de sistema interno alerta que o sujeito descobriu o marco Grandes Planícies de Estern, e isso rendeu 5 pontos de experiência ganhos. Com aquela enxaqueca dos infernos, C.C. pede pra voz parar de matutar dentro do ouvido dele. Porém, o sistema anuncia em seguida que ele subiu pro nível 2 usando uma barulhenta sinfonia heróica de fundo. A seguir, ele percebe a presença de uma árvore da morte que levava uma garota como refém, e ela implorava pela ajuda do aventureiro, presumindo que ele seja um, é claro. Contudo, o escritor não movia uma palha, apenas analisava que hoje é o dia dele conhecer pessoas com orelhas esquisitas. De qualquer forma, ele reconhece que mulheres prestes a morrer têm um diferencial no charme. Por isso, pergunta pra moça se pode escrever um romance baseado nela. Ela grita pra ser salva de novo, então ele finalmente nota que a garota precisa de uma mãozinha. Por isso, estende os braços pro alto pra pegar ela, mas sua altura não era o bastante. A garota pergunta se ele não tem alguma espada ou feitiço, mas na hora que ia responder, sensei também é agarrado pela árvore da morte. Mas pelo menos se alivia por ter sido pelo pescoço, porque isso cortava sua corrente de ar. Como não tem muito tempo de vida, ele diz que foi um prazer conhecer a senhorita, mas ela já não sente a mesma coisa, porque prazer é uma coisa que eles não terão quando a árvore usar a suquição e roubar a força vital dos dois. Em outras palavras, eles têm poucos minutos de vida. Pendurado pelo pescoço, essa é a notícia que em Sesei pediu adeus. Portanto, conforme ia se sentir o mais fraco, ele cantava a canção Tchau, I have to go now, até que seu pescoço dobra pra frente nos momentos finais. Com isso, uma energia obscura saia do corpo dele e se alastrava pelos galhos da árvore da morte, até consumir toda a sua estrutura e causar uma explosão que liberta os prisioneiros. Enquanto o Sesei lamentava por não ter batido as botas, o sistema anunciava que 300 de dano foram infligidos pelo veneno do aventureiro. Pra piorar sua enxaqueca, a sinfonia volta pra anunciar mais uma subida de nível. Curiosa com tudo isso, a garota gato questiona qual é desse cara, porque fingiu ser fraco, mas pelo que acabou de acontecer, ele guarda alguns truques bem sofisticados embaixo da manga. Porém, ele não responde a pergunta, apenas reflete que pela quinta vez pediu a morte, e a morte não veio. De certa forma, ele não sabe quem tá ganhando essa disputa. A garota diz que não sabe o motivo da depressão do rapaz, porém confessa tá feliz por ele ter sobrevivido. Então agradece pela ajuda, e convida ele pra ir até sua casa e pergunta o nome do aventureiro. Ele diz que é chamado de Sensei, e quando o homem vê sua mão puxada pela garota, ele se lembra da hora da Sakichan, que disse a exata mesma coisa que a garota gato no momento em que os dois iam se matar. Pensando nisso, ele se questiona se Sakichan também veio pra esse mundo, enquanto repete o nome da sua amada uma vez depois da outra. Achando que o cara tava chamando ela por esse nome, a garota gato tenta corrigir ao contar seu nome verdadeiro. Mas tudo que Sensei fazia era repetir o nome de Sakichan. Com a chegada da brisa, o escritor encontra o motivo pra viver no meio dessa insanidade. Acho que o velho ele vai encontrar Sakichan, onde quer que ela esteja. Com a corda vermelha amarrada no poço, ele pretende reencontrar a mulher da sua vida pra que eles possam continuar o plano que deu errado da última vez. Enquanto isso, Anette suplica aos deuses de Zauberberg que protejam esse aventureiro, e que um dia ela possa se encontrar novamente com ele. Ao contrário do que esperava, a mulher tem seu desejo cumprido antes do que podia imaginar, porque era o Sensei abrindo a porta naquele exato momento. Empolgada, mesmo tendo conhecido o sujeito há 20 minutos atrás, ela corre atrás dele como se ele tivesse voltado da guerra após 4 anos de casamento. Até que a garota gato surge atrás dele e empaca aquele ânimo todo. Como não tem nada com isso, Sensei informa que tá à procura de uma senhorita chamada Sakichan, então a guia surta de vez a cada mulher a mais que vai entrando nessa história. Na maldade ou não, a Nette diz que não faz ideia de quem se trata, por isso o Sensei parte em busca do seu objetivo sem nenhuma pista sequer. A gata dá aquela força e diz ter certeza que a moça tá em algum canto por aí, e como ainda falta bastante até a casa dela, a garota chama o companheiro pra fazer uma parada na cidade do castelo de Hoth. Dito isso, ela puxa o Sensei pelo braço, então a Nette aparece na mesma hora pra dar uma lição na felina, ensinando que é um absurdo segurar a mão de um homem público. Inconformada, a gata pergunta por que essa mulher tá seguindo eles, mas a guia fica sem resposta. Com isso, a baixinha presume que ela tá de olho no Sensei, deixando a Nette louca pra se justificar de todas as formas possíveis, ressaltando que seu trabalho é guiar os habitantes do outro mundo. Escutando aquilo, a gata descobre que o Sensei não é desse planeta, então entende o motivo dele ser tão forte. A Nette fica confusa porque os status dele dizem o contrário, então a garota explica que Sensei matou a árvore da vida com um ataque só e salvou a vida dela. Imaginando que o fato dela ter sido salva criou um vínculo íntimo entre aqueles dois, a Nette começa a passar mal de enjoo com tanto ciúme, por isso se ajoelha e exala uma aura obscura em volta do corpo enquanto xinga gatuna. De fora da treta, Sensei encontra uma cama perfeita pra ele e avisa que vai tirar uma soneca, e que é pra avisar quando eles tiverem chegado na cidade. Então ele se despede da Nette e da Tama antes de fechar o caixão. A garota gato reclama que esse não é o nome dela, fazendo a guia rir e jogar na cara da outra que foi chamada pelo nome certo. Logo a viagem começa de fato, com a Nette puxando o caixão do Sensei por uma corda, essa que arrebenta de tanta força que a mulher fez. No fim da tarde, em um palácio residido em algum canto desse mundo desconhecido, uma jovem dozela observa a bela vista do mar a partir de uma varanda. Voltando ao Sensei, as garotas estão arrastando o garoto há tanto tempo que a garota gato perde a paciência e manda ele andar com as próprias pernas, porém não obteve resposta. A Nette dá uma olhada pra ver se o sujeito bateu as botas, mas os status indicam que ele só tá tirando uma soneca. Como eles estão próximos do destino, a Elfa pede pra Tama voltar a carregar o caixão, então a gata reclama de novo que esse não é o nome dela. Dentro do caixão, Sensei sonhava em ter em seus braços novamente sua grande amada, Sek-chan, porque assim eles poderiam terminar o que começaram. Dentro de algum tempo, o grupo chega na cidade de Hoth, e o escritor começa a ter a real noção de que tá em um mundo completamente diferente. E isso atrai seu lado artístico com todas aquelas coisas que ele jamais imaginaria ver algum dia em sua vida. No meio disso, a Nette avisa que vai pedir uma audiência com o rei. Uma vez na sala do trono, o governante máximo de Hoth se apresenta como Thomas, ao lado da sua filha, Charlotte. O rei oferece os aposentos do castelo pro grupo passar a noite, o que provoca o sorriso dos viajantes, mas com uma condição. Como adora ouvir histórias de viajantes, ele adoraria que os aventureiros compartilhassem suas experiências e lembranças com ele. Levando em conta que acabou de chegar e não é o aventureiro mais proativo do mundo, Sensei pergunta se é o bastante contar como é dormir num caixão, fazendo Thomas acreditar que isso foi uma ameaça de morte. Pra tirar o foco desse assunto, a Nette comenta que a princesa Charlotte é muito bonita, então além de agradecer pelo elogio, o rei informa que ela se casará em breve. Aliás, ele gostaria de pedir um conselho quanto a isso. Antes de explicar sobre o que tá falando, ele pede que entre dois homens na sala do trono. Logo, segundo o soberano, existem dois candidatos a ter a mão da princesa, sendo um deles o valente cavaleiro Gomes, enquanto o outro é Otto, o menestrel errante do amor. O rei conta que talvez devido à influência do rei demônio da ira, a atividade dos monstros aumentou recentemente. Levando em conta a sua idade, Thomas não pode lidar com essa grande ameaça sozinho, por isso um desses dois se tornará marido da Charlotte e o próximo rei, que enfrentará as ameaças contra a Hoth ao lado da futura rainha. No entanto, como a princesa ainda não escolheu qual opção vai querer, Thomas gostaria que os candidatos dessem um pitaco. Após refletir sobre essa questão por alguns segundos, Sensei diz que não faz a menor ideia, até porque essa escolha vai decidir o futuro da princesa e do reino como um todo, e não deve ser jogada nas costas de viajantes estranhos que acabaram de chegar, e não são conhecidos por absolutamente ninguém. Para finalizar, Sensei comenta que Thomas é um rei tirano horrível, e que não merece a coroa que carrega. Dito isso, as duas mulheres que acompanham o rapaz tentam amenizar a situação de todas as formas, explicando que esse cara veio de outro mundo, e não sabe como se comportar de maneira adequada nesse lugar. À noite, o escritor olhava para o exterior da janela do seu quarto com uma expressão melancólica, até que a Nettie acorda e pergunta se ele está tendo problemas para dormir. Na verdade, Sensei confessa que nunca consegue dormir, e isso deixa a Elfa sem ter o que dizer por um instante. Gaguejando, ela pergunta quem é essa tal de Sakichan que ele sempre fala, mas antes que ele respondesse, o rabo da garota gato balança para fora do cobertor e revela que ela estava dormindo no colo do escritor esse tempo todo. Bolada com isso, a Nettie dá um esporro na garota por estar repousando nas coxas de um cavaleiro, enquanto a gata argumenta que estava se protegendo do frio, porque é isso que sua espécie faz. Ainda por cima, acusa a Elfa de estar com ciúmes, e por isso está dando esse xilique todo. No meio da discussão entre as duas, Sensei sai do quarto para pegar um ar e resolve dar uma volta pelo castelo. Na mesma parte da varanda que ocupa na maior parte dos seus dias, Charlotte contemplava a vista da água sob o reflexo da lua, e Sensei chega comentando que a paisagem de fato é maravilhosa. Inclusive, o lago é tão belo que dá vontade de se afogar nele, segundo suas palavras. Charlotte mostra sua indignação perante essas palavras de morte, o que faz o garoto dar risada. Afinal, ela está bem mais preocupada com a vida dele do que ele mesmo, mudando de assunto, já que está preocupada com seu futuro e com o que vai ser do país, a Precisa confessa que não consegue escolher entre Gomes e Otto. O cavaleiro, ainda que tenha chegado no reino recentemente, já é querido por todos e se tornou uma autoridade entre os soldados, tanto que conquistou a confiança do próprio rei. A garotagem é que deve escolher esse guerreiro por esses motivos, mas por outro lado, Otto é seu amigo de infância. Sempre que ela se sentia deprimida, o Menestrel cantava suas canções que aliviam a alma. Ao escutar isso, Sensei ressalta que Charlotte é uma garota gentil que se preocupa com o pai, ao contrário dele. A vida do ator tem sido um desastre completo, com múltiplas tentativas de tirar a própria vida. Além de toda essa situação afetar ao máximo seus pais, durante toda a sua existência, Sensei jamais pediu para que alguém escolhesse a forma como ele deveria viver. Dito isso, ele acredita que a princesa deve decidir por si mesma o que vai fazer ou se perguntar o que realmente deseja. No dia seguinte, o rei volta a reunir o grupo de viajantes na sala do trono para que eles testemunhem a decisão de sua filha sobre o casamento. A Nett ressalta que para o bem do reino, certamente a jovem escolheu Gomes, enquanto a gata acha que o músico combina mais com a princesa. No mesmo instante, Thomas pede para sua filha ficar diante do homem escolhido e fazer seus votos. Então ela se dirige lentamente até Sensei, pega na mão dele e afirma que vai tirar sua vida junto a esse homem. Todos em volta entram em choque com a declaração, e a Nett chega a desmaiar. Charlotte explica que assim como disse ontem, outro cantava músicas para ela quando estava se sentindo deprimido. Mas quando pensou nisso, percebeu que ele também aparecia quando ela estava bem. Inclusive, ele encheu o saco a noite inteira com uma música nova. Fora isso, ela não quer casar com Gomes, porque o cara tem um cheiro meio forte. Desesperado, Thomas vai até a filha e pede para ela escolher um dos homens oferecidos. Porém, sua filha se impõe e denuncia a postura do pai, dizendo que ele quer obrigar ela a se casar sem antes mesmo querer saber a opinião dela. Na verdade, a garota nem queria se casar, mas ninguém levou em conta os sentimentos dela, numa das decisões mais importantes da sua vida, exceto pelo escritor viajante. Sensei foi o único que escutou a princesa e perguntou o que ela queria fazer da vida. Diante disso, Gomes mostra o motivo de não ter um cheiro agradável ao passo que tira sua armadura e revela ser o Minotauro, servo do rei demônio da ira. O plano inicial do monstro era subir ao trono se casando com a princesa e depois entregando ao seu mestre, mas sua real identidade foi descoberta. Sensei pergunta para a jovem se ela percebeu que o cara era um monstro, mas ela só tinha sentido o fedor vindo dele, nada mais que isso. Constrangido com a conversa, o Minotauro dá um basta nos insultos e afirma que não precisa mais subir ao trono, por isso vai simplesmente matar todo mundo. Então, enquanto a garota gato tenta acordar a Nete, os guardas do reino atacam o monstro, mas todos são derrotados facilmente. Uma pilastra destruída com o soco do monstro quase cai na elfa, mas a gata salva ela em cima da hora. Para não deixar barato, ela contra-ataca com uma ajoelhada no rosto do touro gigante e mostra que não vai ser derrotada tão facilmente quanto os soldados. Otto toca uma melodia chamada Canção do Herói Sem Nome, fazendo a gata pensar que estava sendo fortalecida, mas a música não servia para nada, era só para incrementar a ambientação da luta. Por falar nisso, o Minotauro ataca sua oponente com seus chifres, mas ela desvia e volta a golpear o touro. Apesar da vantagem inicial, a gata é atingida pelo chifre do inimigo, que era extremamente forte e afiado. Aproveitando o poder dessa arma, o Minotauro anuncia que vai reunir toda a sua força na próxima chifrada, sem se interromper a luta chamando o monstro de vaquinha e pede para ele matar o mais novo casal do reino antes de tudo. Afinal, a princesa se livrou do pai idiota, e os chifres fantásticos da vaquinha parecem um caminho mais estiloso para chegar no além. Todos em volta entram em choque com a postura do homem, menos o Minotauro, que faria o que foi pedido com o maior prazer, para depois disso matar o rei. Todos nessa sala, depois todos os cidadãos do reino, e por fim, vai tacar fogo em tudo até que não reste nada. Enquanto Charlotte parece aflita com essa afirmação, sem se responde que está tudo bem por ele, porque ele não vai estar vivo de todo jeito. Sendo assim, o Minotauro deseja que o casal aproveite a vida após a morte e parte para cima dos dois. Porém, à beira da morte, Charlotte desiste da ideia, e chorando, decide viver e proteger as pessoas desse reino. Escutando isso, Sensei comenta que a princesa era tão gentil quanto ele imaginava, e depois empurra a garota para tirar ela da reta do chifre, dizendo que ela não serve para ser sua parceira de morte em dupla. Nesse momento, Anete acorda e conjura uma forte barreira de luz que impede a passagem do Minotauro. A elfa afirma que jamais deixará o Sensei morrer enquanto ela estiver por perto. Além de bloquear o ataque, a clériga nível 18 consegue destruir o poderoso chifre do inimigo, e dessa vez até a garota gato se rende ao talento da colega. Chamando a gata de Tama mais uma vez, Anete pede para ela fazer a sua parte, então Tama dá uma investida do gato selvagem para cima do touro gigante. A força desse poder era tão grande que isolou a criatura daquele tamanho para fora do castelo, devastando a parede e arremessando ele no lago. Quando a adrenalina dá uma esfriada, Tama volta a virar a cara contra a elfa, agradecendo sem jeito pelo fato dela ter salvado sua vida. Anete sorri e afirma o mesmo, por isso também agradece por ter sido salva pela gata. Atrás das duas, Otto anuncia que vai transformar essa amizade em uma canção, mas Tama manda o cara fugir dali. Enquanto Charlotte observava a paisagem que tanto ama através do rombo na parede, seu pai se ajoelha perante a filha e pede perdão por não ter levado em consideração os sentimentos dela nesse momento tão importante. Aos prantos, o rei implora pelo perdão da princesa, que toca o ombro do pai e diz que a partir de hoje, ela quer ser ouvida quanto aos problemas do reino e sobre sua vida como um todo. Dito isso, os dois se abraçam carinhosamente e choram juntos diante da reconciliação. Sensei observa que não conseguiu morrer mais uma vez. Um dia depois, um soldado alerta sobre a chegada de monstros perto do portão sul, então a rainha manda sua guarda real exterminar a ameaça. Ao sentar no trono com sua coroa, ela lembra que o reino deve ser protegido e conta com seus homens pra isso. Então, todos os soldados se curvam e exaltam vossa majestade, rainha Charlotte. Arrastando o sensei novamente, suas duas acompanhantes comentam sobre a ousadia da princesa ao se tornar a soberana de Hoth, mas se preocupa com uma garota de 16 anos tendo que lidar com a dificuldade que é governar um reino e um povo. De olho na conversa, Sensei comenta de dentro do caixão que a garota escolheu isso pra si, por isso eles não devem se preocupar com nada. Por fim, ele ressalta que as mulheres prestes a morrer são lindas, mas as que se levantam com as próprias pernas são igualmente maravilhosas. Por falar nisso, enquanto o escritor é arrastado, Tama pergunta se não rola do cara andar com as próprias pernas também, já que é um fã desse tipo de coisa. Por outro lado, distraído, Sensei analisa a beleza do céu azul que ilumina suas profundas olheiras. Após uma longa jornada arrastando o túmulo do escritor depressivo, Tama já não aguenta mais e precisa de uma pausa pra comer alguma coisa. Quando ela para de puxar o caixão, Sensei dá as claras e pergunta se é hora de comer. A net dá um pão pro rapaz, então ele pergunta se tem tofu cozido, por acaso. A elfa não faz ideia do que é isso, então o autor fecha a tampa do caixão enquanto ela anota o nome da comida pra procurar na próxima cidade. Indo em direção a Grum, terra natal da Tama, a Clériga analisa que eles devem chegar em alguns dias de viagem, mas antes ela gostaria de passar no templo Zwei-Ten, porque os habitantes de outros mundos chegam através de um dos quatro templos desse universo, e de lá partem pro castelo do rei demônio. Porém, o objetivo do Sensei não é derrotar o rei demônio e sim encontrar Saki-chan. Portanto, eles precisam passar nesses quatro templos pra coletarem informações. Como o grupo vai ter que viajar o mundo inteiro pra fazer isso, Tama pergunta se a elfa tá louca, mas na verdade ela só não quer que Sensei enfrente o rei demônio porque teme que ele fique em perigo, por mais que essa seja sua missão como guia. Diante disso, Tama comenta que a Clériga deve gostar bastante do humano, então ela tenta explicar que não é bem como a gata tá pensando, e sim que o Sensei mostrou a luz quando ela já tinha perdido a esperança no trabalho. Tama pergunta o que vai ser se a tal de Saki-chan foi a namorada dele, então a Nett confessa que tá acompanhando a jornada pra descobrir isso também. A garota gato se compromete a acompanhar o grupo, mas só até a cidade natal dela. Aliás, ela quer saber se vai rolar de entrar no templo, já que a Nett abandonou seu posto de trabalho, mas a elfa garante que a sacerdotisa principal do templo, Zuei Ten, é uma grande amiga e vai colocar eles pra dentro. Além disso, ela não abandonou o serviço sem aviso prévio, porque mandou seu familiar entregar a carta de demissão. Tama pergunta se é aquele bicho que tá comendo a cabeça do Sensei, então a Nett recolhe a criatura e descobre que ele nem ao menos fez o que foi pedido, por isso joga ele pra longe. Assustado, o morcego é consolado pelo homem, que entende que o familiar voltou pra sua querida mestra, mas que ela tá furiosa por conta do trabalho não feito. Seja como for, ele coloca o nome do familiar de Melos, o que deixa o bicho feliz da vida e rodopiando os céus. Com isso, o humano volta a dormir, enquanto a Nett tenta acertar que abandonou o trabalho sem avisar. De repente, Melos entra em desespero e começa a gritar, pra logo depois cair fora dali bem rápido. Ninguém entende o que tá havendo, até que uma ventania atinge o grupo e revela um dragão que sobrevoava até pousar na frente deles. As garotas pensam que não vão conseguir saírem dessa, até que uma garota surge atrás delas e manda Ryuka sossegar. Ao se aproximar da fera, ela recita algumas palavras no idioma estranho e acaricia o focinho da vista, que se acalma o som da voz da mestra. A Nett e Tama mal podem acreditar no que estão vendo, por isso perguntam o que é essa garota, mas ao invés de responder, ela salienta que ali é um lugar muito perigoso. Ela reforça isso ao observar que tem um caixão atrás das garotas, o que significa que elas já sofreram uma baixa. Porém, Cessei dá as caras e pergunta se tá na hora do rango. As duas pedem perdão por isso, justificando que esse sujeito é meio excêntrico e que veio de outro mundo. Então a mestra do dragão, a descobrir que se trata de um estrangeiro, decide matar ele, porque seu objetivo é destruir todos os habitantes de outro mundo. Ao sofrer um ataque mágico, a Nett conjura um escudo que impede a passagem por alguns segundos, mas logo a barreira se quebra, dando brecha para a magia destruir tudo em volta. Debilitadas, a Nett e a Tama usam um pouco de fôlego que sobrou para se erguerem e protegerem Cessei. Diante disso, a inimiga invoca outro feitiço que atorou as oponentes e mostra a marca do rei demônio da ira. Apesar do desespero de a Nett, Cessei se levanta e diz que já chega desse comportamento perigoso, porque o problema dessa dragão é com os habitantes de outros mundos e não com essas duas locais. Dito isso, ele se coloca à frente da garota e diz que ele é a oponente dela, não aquelas duas, e que ela pode fazer o que quiser, porque ele tá preparado para morrer a qualquer instante. Sendo assim, sem hesitar, a garota atravessa sua mão no peito do humano e acaba com a vida dele. Após isso, enquanto vai embora, ela revela que seu nome é Waldelia e deseja que o ser de outro mundo finalmente descanse em paz. Apesar disso, Cessei se levanta e reconhece que o Waldelia possui um ódio profundo. Aliás, ele mesmo já quis perfurar alguém, chegando ao ponto de enviar uma carta para ameaçar essa pessoa. Naquela época, ele se perdeu dentro do próprio ódio e uma vez que conhece esse sentimento, presume que essa garota tá passando pela mesma coisa. Dito isso, ele passa a mão no rosto de Waldelia que tá chocada ao presenciar aquela cena como se estivesse na frente de uma aparição ou alguma espécie de morto-vivo. Cessei observa a tristeza nos olhos da garota e pergunta pra ela o motivo, mas Waldelia decide meter o pé dali o quanto antes, por isso chama a Ryuka pra levar ela embora. Já nas alturas, no Lombo do Dragão, ela se pergunta quem diabos é aquele homem. Dias depois, na região de Donnerstag, a principal sacerdotisa do templo is Waiten, escuta alguém bater na porta debaixo de um temporal. Ao abrir a porta, Isha vê um familiar assumindo o formato de um tapete voador e carregando um homem e duas mulheres feridas. A sacerdotisa reconhece a Nett em meio aos três e segura ela no colo, mas a clériga avisa que o maior problema é o rapaz. Com isso, a responsável pelo templo pede que todas as poções de cura sejam trazidas, além de todos os sacerdotes disponíveis. No dia seguinte, todo remendado, o sensei aproveita a bela tarde de sol pra passar no mercado e tomar um gole de um veneno que tava sendo vendido em uma das barracas do mercado de rua. Tama questiona como o sujeito tem coragem de fazer isso logo após ser curado de forma milagrosa. E ele responde que se recuperou tão bem que chegou a se sentir mal. Independente da besteira que o homem falou, Tama dá um tapa no frasco e derruba ele no chão. Logo ali, a Nett agradece pela ajuda da amiga sacerdotisa e jura que vai recompensar ela de alguma forma. Fora isso, ela pergunta se a amiga conhece um ser de outro mundo chamado Saketian, mas Isha não sabe de quem se trata. Por falar nisso, Isha questiona o motivo da colega estar viajando com um habitante de outro mundo, ainda mais por ter deixado o emprego sem avisar. De toda forma, a sacerdotisa ficou aliviada quando recebeu essa notícia, porque sempre achou que a Nett era pura demais para um trabalho como esse. No entanto, viajar com um humano transferido é algo muito questionável, porque os transferidos são conhecidos por seu caráter duvidoso, sobretudo quando recebem um dom para enfrentar o rei demônio, porque geralmente essas habilidades poderosas sobem a cabeça dos humanos e fazem eles ficarem extremamente vaidosos e egocêntricos. Nesse meio tempo, sem mais nem menos, um rapper chamado Kotaro convida as elfas para se divertirem com ele enquanto lança um flow contagiante. Sua habilidade super poderosa é a produção em massa, que multiplica dinheiro infinitamente e ele está disposto a gastar parte dessa grana com as duas. Após expulsar o rapper na base da ignorância, Isha usa aquele humano como exemplo para ilustrar como os transferidos são, mas a Nett explica que em Sensei não é que nem os outros. Quanto a isso, Isha já sabia só de olhar para a cara desse sujeito, porque certamente é a face de um homem destrutivo, por isso ela acredita que esse humano vai arruinar a vida da amiga sem insistir em viajar ao lado dele. A questão é que Sensei mudou a vida de a Nett e ela entende que não seria quem é agora se não tivesse conhecido ele. Falando no diabo, Sensei aparece para pedir uma grana para comprar remédio e enquanto dropa uma peca de moeda na mão do sujeito, a Nett ressalta que esse cara não é destrutivo de jeito nenhum. Apesar de achar que ele já destruiu a própria Nett, Isha questiona qual é o dom que esse transferido tem, já supondo que não deve ser nada demais, já que o grupo deles foi derrotado com facilidade. Então sua amiga explica que ele não tem poder nenhum, mas ainda assim, arriscou a própria vida para salvar ela e Tama perante o Rei Demônio da Ira. Em choque, Isha quer saber que história é essa, porque o Rei Demônio da Ira foi destruído por outro transferido há uma semana atrás. Enquanto isso, em um castelo sombrio, um homem diz para um dragão que ele pode latir o quanto quiser porque seu dono não voltará. Sentado no trono sangrento do Mestre da Fera, esse homem avisa que já lidou com ele. Nas proximidades do castelo, o Alderia supõe que seu pai está lá dentro. Ao saber que o Rei Demônio da Ira já tinha sido destruído, Tama também fica assustada e a Nett acha que isso finalmente vai trazer a paz de volta a Zauberberg. A mulher gato comemora, mas questiona quem era então aquela garota com o dragão. Além disso, o próprio Sensei chegou há uma semana atrás e se o perigo já tinha sido eliminado, não fazia sentido trazer o outro transferido para cá. Nesse instante, Sensei rasca as folhas onde estava escrevendo e deita no chão, pedindo para as garotas escreverem na lápide dele que aqui jaz um escritor que não escreve. Tama pergunta o que ele estava aprontando. Então, Sensei explica que tentou traduzir em palavras suas vivências nesse novo mundo, mas até agora, fracassou em tentar escrever qualquer coisa que seja, por isso está entrando em desespero. Esfregando as mãos, a Nett pergunta como o ator descreveu o primeiro encontro deles dois, mas já ela ao saber que o cara não citou uma palavra sobre ela. Por outro lado, quando conheceu Aldilia, ele sentiu uma onda de criatividade e por isso não entende o motivo de estar empacado. Diante disso, a Nett chama o sujeito para dar uma volta na cidade e relaxar um pouco, além de que ela já estava pensando em comprar algumas coisas para ele. Dita e feita, a Elfa carrega o humano para o mercado e dá para ele uma armadura do tamanho de um Megazord, porque não quer mais saber dele sendo perfurado no peito por alguma mão boba. Sem conseguir andar dentro da armadura, sem ser recebe seu elmo no final, a Nett pede para ele não ir a lugar algum sem elas, mas ele acaba ficando para trás quando elas seguem um rumo. Isha estava passando por ali e acaba tomando um susto do homem de armadura, então ele explica que estava buscando um novo estímulo na cidade. Aproveitando que se encontrou com o escritor, a Elfa avisa que a partir de hoje a Nett ficará com ela, porque a jovem acaba confiando demais nas pessoas e Isha tem certeza que o transferido vai arruinar ela de alguma forma, sem ser avisa que a clériga não é um pássaro na gaiola, por isso pode decidir o que quer fazer da vida sozinha. No meio dessa discussão, surge um transferido que atrai os olhares de todas as pessoas em volta. Mandando o flow, Kotaro anuncia a chegada do homem criado pelos céus para estar acima de todos e seu nome é Suzuki. Logo o transferido campeão chama o povo de Veil e avisa a todos que o rei demônio da ira foi derrotado, por isso a paz reinará novamente nesse mundo. Por falar nisso, todos devem essa paz aos transferidos que trouxeram a vitória e é por essa razão que Suzuki anuncia a grande era dos heróis que será governada por eles. Nesse meio tempo, Kotaro aponta para a net e denuncia que foi a elfa que foi violenta com ele. Diante disso, Suzuki se aproxima da clériga enquanto questiona como ela é capaz de agir contra o herói que trouxe a paz de volta às Albeberg. Ao chegar na frente dela, o transferido coloca a mão na cabeça da elfa e pede para ela ser uma boa garota. Logo depois, em meio à cidade de Veil em chamas, Sensei encontra inspiração para escrever sua obra-prima. Acontece que Suzuki tinha usado uma habilidade para fazer da net um animal de estimação. A transformação causa mutações em algumas partes do corpo da elfa como seus olhos que ganharam contornos escurecidos. Kotaro usa seu rap para debochar do fato que quanto mais pura a pessoa for, mais fácil ela cai nesse feitiço o que é o caso da vítima. Tama vai tirar satisfação com o rapper porém Suzuki aplica a mesma técnica na mulher gato que é domesticada da mesma forma que a companheira. Diante disso, o humano se vangloria do poder dessa habilidade porque segundo ele, ninguém é capaz de escapar dela. Surgindo da multidão, Isha aparece para enfrentar o transferido, alegando não ter sido assim que ela ensinou Suzuki a usar seu dom. Ao afirmar que a cidade de Veio não vai se render aos caprichos do humano, todos os habitantes se juntam ao couro da sacerdotisa e levantam contra o opressor. Então, já que é assim, Suzuki envia seus lobos para cima da população, dizendo que destruirá tudo para construir outra cidade no lugar, levando em conta que Veio não quer se render. Isha chama o humano de desgraçado e ele ironiza que prefere ser chamado de herói, assim como a elfa fazia quando eles se conheceram. Para piorar a provocação, ele garante que vai usar a igreja de Isha como seu castelo particular. Pouco tempo depois, diante do poderio dos lobos, que cospem bolas de fogo nas casas da cidade, Veio começa a arder em chamas. Inclusive, a própria Tama atacava os moradores e uma dessas vítimas seria a sensei, que está protegido por sua armadura gigantesca. Após dezenas de chutes e socos no equipamento, a garota consegue rachar o aço até destruir a armadura. Porém, a força descomunal que ela aplicou acabou arremessando o elmo da armadura na cabeça dela, o que desmaiou Tama no ato. Sendo assim, Sesei fecha a Tama num barril e deixa um aviso de que tem um gato violento ali dentro. Nessa hora, ele vê Isha sendo massacrada na batalha. Revoltada, a elfa diz para o sensei que é assim que os transferidos agem nesse mundo, usando o dom que ganharam para seus fins egoístas. Isha ressalta que Suzuki não era assim quando chegou, pelo contrário, era um garoto calmo e de personalidade fraca. Quando ela começa se a história, sensei passa a escrever o que é dito, porque esse é o tipo de personagem que instiga a sensibilidade dele. Por essa razão, o autor pergunta para que lado foi o transferido e Isha diz que ele foi em direção à igreja, mas lembra que o escritor não possui um dom, portanto, não terá chances contra Suzuki. De toda forma, tudo o que sensei quer é escrever sua obra-prima, algo que ele sentiu instigar a fazer. Para não deixar o homem ir sozinho, Isha acompanha seus passos. Ao chegar no portão da igreja, sensei fica encantado com a beleza e imponência que esse lugar transmite. Por outro lado, o Isha não entende como esse sujeito pode ser tão despreocupado, porque o transferido possui um poder sobre-humano, então seria bom ter um plano antes de entrar na igreja. Dito isso, sensei pega um frasco de veneno e bebe tudo. Isha estava pensando em chegar de fininho na porta dos fundos, mas o humano já tinha aberto a porta a essa altura. Lá dentro, o sensei admite que tem interesse na história de Suzuki e que adoraria escrever um romance baseado no que o transferido viveu. Diante dessa afirmação, Suzuki fica ainda mais arrogante ao ter um autor querendo escrever sobre suas conquistas heróicas em outro mundo. No entanto, sensei salienta que é justamente o contrário. A história é sobre um homem que ganha mais poder do que merece e acaba caindo em sua própria ganância. Perante um insulto, Suzuki promete não deixar barato, por isso ordena que seus lobos matem os invasores. Vendo que sensei não vai mover uma palha para impedir sua morte, Isha toma a frente e dispara raios de luz para matar alguns lobos, mas um dedo desagarra o cetro mágico da clériga com os dentes, deixando ela fora de batalha. Com isso, Suzuki ordena que os outros lobos disparam chamas contra o escritor e dessa vez, Isha não pode fazer nada. Entretanto, quando as bolas de fogo se aproximam, sensei rebate todas usando o Elmo da armadura que ele usava, jogando as chamas de volta para os atacantes, o que causa uma enorme explosão. Então, o Elmo revela que na verdade era Melos rebatendo os feitiços, porque a Nete tinha dito que aquela armadura era capaz de rebater feitiços de primeiro nível. Após as chamas se dissiparem, Kotaro começa a se preocupar que esses inimigos não são tão fracos quanto eles pensavam, porém Suzuki lembra que ainda tem uma carta na manga, o lobo gigante. Sem demorar, o transferido usa seu pet número 1 para morder sensei, o que de fato acontece. A abocanhada arranca sangue do ombro do homem, até que veneno é espalhado para o corpo do animal e mata ele na hora. Enquanto Isha cura o humano, Kotaro entra em pânico com o Ki presenciou, por isso sai correndo dali. Isha manda o transferido se entregar, mas Suzuki não terminou por ali, porque guardou seu trunfo para o final. Assim que ele manda a Nete atacar, a elfa puxa um punhal e parte para cima da Isha, que jamais imaginou que um dia isso aconteceria. Inclusive, a sacerdotisa se recusa a lutar contra sua amiga, por isso pretende recuar. Porém, Sensei tem uma ideia melhor. Enquanto ele assume a frente da luta, ele diz para Isha que a Nete é mais forte do que ela pensa. Suzuki acha graça da atitude do escritor, porque sua habilidade de domesticação não pode ser cancelada, mas Sensei tem certeza que a elfa ainda pode escolher seu próprio destino e que não é Suzuki que ditará isso no lugar dela. Com o pescoço rente à lâmina de Anete, Sensei afirma que sua companheira não é um pássaro na gaiola. Conforme ouvia essas coisas, a elfa segurava a lâmina com a própria mão como se estivesse numa luta interna entre degolar o humano ou poupar ele. Sem paciência, Suzuki reforça seus comandos usando mais mana, fazendo a Nete sentir dores físicas com o conflito interno. Dentro da sua consciência, ela era como um pássaro na gaiola, até que Sensei apareceu para dizer algo que incentivou a elfa a enfiar o punhal dentro da própria coxa. Feito isso, ela desmorona, então Sensei pega a clériga antes que ela caia. Nisso, ela volta ao normal para o alívio de Isha. Por falar nela, Sensei pede que a sacerdotisa cure sua amiga, o que ela faz, enquanto se lembra de quando o humano afirmou que a Nete não era fraca como Isha pensava. Suzuki deixa cair sua máscara de prepotência e expressa um pavor real ao ver sua principal habilidade sendo desmontada na sua frente. No impulso, ele pega o punhal que estava no chão e quase tira sua própria vida com ele. Porém, Sensei impede que isso aconteça, porque precisa do garoto vivo para saber terminar seu livro. Por falar nisso, o autor questiona qual é a história do Suzuki para seguir com seu projeto. Quer seja ou não, essa pergunta leva o garoto para o seu passado na Terra, onde era um moleque fraco que não conseguia se impor diante do bullying que sofria. Amargurando agressões verbais e físicas que aconteciam quase todos os dias, Suzuki era tratado como um animal de estimação pelos mais velhos, como se fosse um cachorro maltratado que nada podia fazer a não ser ficar ali e apanhar. A proposta, a forma como ele mesmo descreve sua condição, é um jeito de explicar seu dom e Salberberg de controlar outros seres. A única saída que Suzuki via era tirar sua vida, mas nem isso ele tinha coragem para fazer. Sua vida era cercada pelas consequências da sua covardia perante a maldade que as pessoas podiam fazer e nesse meio ele sentia que ninguém poderia ajudar de alguma forma. Então, certo dia, Suzuki foi atropelado pelo caminhão que trouxe ele para Salberberg. Nesse mundo ao contrário da Terra, onde ele era um miserável sofrido, ele agora é um herói com a responsabilidade de salvar esse lugar das garras tirânicas do rei demônio da ira, usando um dom que tornaria ele um ser extremamente poderoso. Conforme o tempo passava, Suzuki se adequava ao ambiente e a sua habilidade de domesticação, quando ele começou a trazer para o seu lado lobos selvagens que seriam seus companheiros a partir dali. Ainda assim, apesar da promessa de ser um herói para esse mundo, Suzuki não era tratado como tal. Pelo contrário, os habitantes de Salberberg eram tão maldosos quanto os humanos da Terra. A diferença é que agora o garoto tinha o poder de reagir e ele não deixaria essa oportunidade passar. Seja como for, Suzuki não acredita que tenha feito algo de realmente ruim, até porque na cabeça dele não importa qual mundo ele habite, ele sempre será um zeniguém sem determinação, como agora. Após o transferido contar sua história, Sensei fica satisfeita ao concluir seu romance baseado em Suzuki, um homem fraco que esperava viver como um herói em outro mundo, mas que nem mesmo um vilão conseguiu se tornar devido a sua própria fraqueza. Por isso, Sensei dá o título ao livro de fracasso no outro mundo. Sensei agradece ao Pivete por ter dado o conteúdo necessário para um livro, contudo, o escritor não pode chamar esse romance de obra-prima. Por essa razão, Sensei rasga uma das páginas e acaba gerando um círculo mágico para invocar transferidos. Com o poder do círculo fluindo ao contrário, Suzuki é enviado de volta para o lugar de onde veio. Assustado com o que viu, a NET analisa o status do Sensei e nota que agora ele possui o dom da escrita. E Ixi acredita que talvez essa seja uma habilidade especial que é somente ativada contra outros transferidos, o que pode significar que o autor foi trazido para Zauberberg justamente para lutar contra esses humanos, que deveriam ser os heróis desse mundo mágico. Frustrado, Sensei cai no chão sem ânimo nenhum após ter fracassado mais uma vez em escrever sua obra definitiva. Na sua cabeça, quem sabe um dia ele encontra a pessoa que vai inspirar ele da melhor forma, mas certamente esse dia ainda não chegou. Acompanhando a cena dramática, Ixi se pergunta quem é esse sujeito afinal de contas. Por fim, apesar de ter provocado ele mesmo a volta do garoto para a terra, Sensei pergunta o que rolou com o Suzuki. No meio da cidade de Vale, os lobos que antes eram domesticados pelos transferidos, perdiam a colher imaginária e agora estavam livres para partir. Da mesma forma, Tama já não era mais um animal de estimação de Suzuki. Surgindo de dentro do barril, após toda essa confusão, ela surta por não entender nada do que aconteceu. Enquanto isso, Ixi dá para o Sensei aquilo que ele mais queria, um caixão novia em folha, com um acabamento impecável e detalhes dourados que combinam com o preto intenso do objeto. Após isso, Ixi conversa com a Nete sobre como esse humano pode ter um papel importante em Zauberberg e que certamente a jornada dele será muito difícil e dolorosa. A Nete acha que a sacerdotisa vai impedir que ela acompanhe o homem por esse motivo, da mesma forma que ela fez da primeira vez. No entanto, agora Ixi faz questão que seu amigo esteja do lado do Sensei, justamente para proteger ele desses males que estão por vir nesse mundo. Contudo nos eixos, antes que Sesei partisse, Ixi pergunta para ele se Suzuki se tornou assim por ter ganhado mais poder do que merecia, mas o autor não tem certeza se esse foi o principal motivo. De toda forma, Ixi teme que o jovem volte a ter uma vida miserável no seu mundo de origem, só que Sensei não acredita que Suzuki vai repetir a mesma história que viveu até hoje. Cabe a ele decidir se vai escrever sua obra-prima ou não, de acordo com o que aprendeu e sofreu em Zauberberg. Por falar nisso, Suzuki já voltou entregando currículo no mercadinho para ter sua vida normal de volta. O entrevistador pergunta por que o jovem abandonou o colégio, e essa pergunta traz as lembranças de Zauberberg que justificam essa ausência do garoto. Vendo que o entrevistado ficou ansioso com a pergunta, o homem entende que deve ser um assunto delicado, portanto, dá um voto de confiança em Suzuki e pede para ele começar amanhã no novo emprego. Ao sair do mercado, o garoto sente o frio da neve junto ao som do vento, se derretendo em sua pele. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!